Pai, você é muito cringe. Ele falou, eu sou cringe mesmo, filho. Muito cringe. Aí ele falou, mas você sabe o que é cringe? Ele falou, claro que eu sei. Cringe é o nome que você dá aos adultos que pagam todas as contas dos não cringe. Quando eu brigava com os meus pais, meu pai Antônio e minha mãe Emília, quando eu era menino, que eles mandavam fazer alguma coisa em que eu não queria fazer e reclamava, eu dizia algo que acho que você já disse alguma vez na vida, que é assim, eu não pedi para nascer. E aí meu pai e minha mãe diziam, nem eu. Aí eu ouvi a minha avó lá no fundo, nem eu. E aí saiu ouvindo em escala até o começo dos tempos, nem eu, nem eu. Isto é, não sendo uma escolha estar, qual é a razão de cá estar para que esse estar não seja banal, fútil, descartável? Qual é o propósito? Quando Mark Twain pergunta, ao dizer, há duas datas importantes na tua vida, o dia do teu nascimento e o dia em que você descobre por quê, é que você está. Isso faz com que a vida, não é que ela fique mais tranquila, mas ela fica menos alienada, ela fica mais consciente, ela fica com uma resposta mais fácil, também para o covarde. Eu nasci no dia 5 de março de 1954, na semana passada, terça-feira, completei 70 anos de idade. Aliás, por uma alegria minha, eu nasci no dia do aniversário da minha mãe. No dia que ela fez 25 anos, eu nasci. Coisa que permitiu à família economizar muito durante muitos anos, nas comemorações. mas o melhor de tudo é que eu nasci, não por intenção, no dia do aniversário de Heitor Villa-Lobos, o estupendo compositor brasileiro, e não por acaso, dia 5 de março, não por minha causa, mas por conta de Villa-Lobos, é o dia nacional da música clássica. E é bom demais imaginar que se possa ter a uma pessoa como Heitor Villa-Lobos, que se você perguntasse que dia é importante na tua vida, se ele fosse usar o Mark Twain, ele diria 5 de março, mas também é importante, diria ele, o dia que eu descobri que a razão de eu estar era encantar, era fazer música, era compor, fazer com que a vida ganhasse mais beleza. Mas, claro, nesta hora vale algo que a gente não pode, de modo algum, deixar de lado. Quando se pensa em propósito, e isso é algo que nem você, nem eu, devamos esquecer, pensar o tempo todo no propósito, não porque isso vai te perturbar, mas, sem dúvida, vai te dar um rumo, fará com que o Kovács, ele tenha, de fato, um caminho mais nítido. É claro que essa é a memória daquilo que já fiz, da trajetória que já percorri, o que é que eu desejo que permaneça, que siga aquilo que eu, sem dúvida, sendo nostalgia, quero deixar. Algumas coisas da minha memória, elas não fazem mais parte do meu propósito. Quando eu era criança, o meu propósito era me divertir, brincar, era fazer algo que hoje está despropositado, que era caçar passarinho. Quando eu me lembro que eu fazia isso, e que fazia parte da brincadeira da minha infância, a gente fazer um estilingue, ou um bodoque, ou uma tiradeira, tanto faz o nome que você tenha. E uma das minhas diversões era encontrando um pardal, um bentivir, lá no alto, pegar uma pedrinha, ou uma mamona, e pá, pá, para me divertir. Isso é despropositado, mas não o era. Tal como uma parte de nós achava muito divertido humilhar outras pessoas, brincando de maneira ofensiva com a condição dela de mobilidade, com a dificuldade de visualização, com o tamanho da pessoa, com a cor da pele. É hoje um despropósito, mas algumas pessoas tinham como propósito, sim, fazer algo inacreditável, para poder crescer, abaixar outra pessoa, para poder se elevar, diminuir outra pessoa. Eu uso muito uma expressão vinda de um jornalista mexicano que diz que uma pessoa só deve olhar outra pessoa de cima para baixo quando for para ajudá-la a se levantar. Uma pessoa só deve olhar outra pessoa de cima para baixo quando for para ajudá-la a ficar na mesma altura. Por isso, naquilo do não se esqueça, eu não quero esquecer que jogar mamona ou pedra num pássaro já foi diversão, ou colocar bombinha, aquelas bombas de festa junina, dentro do banheiro da escola, para que isso produzisse um desastre ou dar susto nas pessoas. Nós tínhamos um hábito. Minha mãe foi até os 93 anos de idade porque o coração dela era bom. E era bom porque nós ajudamos a fortalecê-lo, dando nela sustos em sequência durante décadas. Um deles que a assustava era, morando em Casa Terra em Londrina, colocar... Não façam isso. Colocar uma vassoura na porta de entrada da casa em pé, portanto, de cabeça para baixo, com um chapéu. Na época se usava chapéu. Com um chapéu sobre a vassoura. Bater na porta e sair correndo. Obviamente que ela ia e ao abrir a porta, aquilo vinha na direção dela e à medida que a vassoura com o chapéu que parecia uma pessoa dela se aproximava, ela ia deitando. E às vezes deitava de vez. A gente ria. Não se esqueça que essas coisas, se elas serviram, não servem. Mas outras coisas servem. Que é a capacidade de saber que a finalidade da família é você cuidar-se reciprocamente, que você tem que ter uma capacidade de respeito. O não se esqueça passa por vários lugares. Claro. Muita gente aqui está sendo vítima da lei do retorno. A famosa lei do retorno, que é aquilo que você faz uma hora à volta. E alguns aqui, quando jovens, 12, 13 anos de idade, viviam passando trote, ligando para lugares para passar trote nas pessoas, agora te ligam o dia inteirinho. O dia todo ficam te ligando, fazendo ligação que você não quer atender. E aí você fica irritado. Claro. Muda um pouco o modo de ser. A lei do retorno em relação a coisas que a gente não deve esquecer. A Carol, minha filha, tem uma filha agora adolescente. minha hora está chegando. É bonito imaginar. Não que você vai ter uma vingança, mas que você vai ter uma compreensão. Isto é, uma noção clara do que é que significava. E outro dia havia um meme maravilhoso na internet em que o filho, irritado com o pai, um menino de uns 15 anos de idade, vira para ele assim e diz, pai, você é muito cringe. Que é uma gíria, pá, você é velho demais, é ultrapassado. Ele falou, eu sou cringe mesmo, filho. Muito cringe. Aí ele fala, mas você sabe o que é cringe? Ele falou, claro que eu sei. Cringe é o nome que você dá aos adultos que pagam todas as contas dos não cringe. Olha que coisa ótima. Essa expressão, você é muito cringe, ela pode ser entendida como insolência. Olhado no tempo em que eu era criança, seria uma ofensa. Agora, é um modo de relacionamento que é meio estranho, mas pode ser. Tal como um menino de oito anos que grudou minhas pernas, ele disse, eu adoro você. Eu sou chamado de senhor desde os 20 anos de idade. Para mim, tanto faz se a pessoa me chama de senhor ou não. Mas na minha profissão, ser chamado de senhor ou senhora era usual. O menino me chama de eu adoro você. Isso foi ofensivo? Não, não posso notar isso. Eu tenho que notar o elogio que ele está fazendo. E não o modo como ele se comunica de um modo que é de agora. não, não posso não te grudas. Oh!